Eu quero ser igual e nada mais Poder pedir um presente no Natal Soprar velhinhas no meu aniversário Realizar os meus sonhos Conhecer os reis magos Eu quero ver o mundo jogada Muitas crianças, eu tenho uma jogada Ir a feira, brincar, sabotar, brincar Chegar na terra e conhecer o mar Quero um carinho Não ter mais que chorar Porque ninguém me quer Eu quero ser normal Assim como as novelas Que vejo na TV Com um final feliz Eu quero ser igual Eu quero um carinho Não ter mais que chorar Porque ninguém me quer Porque ninguém me quer Eu quero ser normal Assim como as novelas Que vejo na TV Com um final feliz Eu quero ser igual Eu quero ser igual